Oh Mulher Traiçoeira Você não tem coração Tu roubaste a minha paz E devolveu minha traição Olha, você não devia Ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar Porque me deixou outra vez Queria neste momento Está sorrindo ao seu lado Só assim me acabava a tristeza E eu esqueci o passado Só assim me acabava a tristeza E eu esqueci o passado Oh Mulher Traiçoeira Oh Mulher Traiçoeira Você não tem coração Tu roubaste a minha paz E devolveu minha traição Oh Mulher Traiçoeira Você não tem coração Tu roubaste a minha paz Tu roubaste a minha paz E devolveu minha traição Olha, você não devia Ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar E por que me deixou outra vez E por que me deixou outra vez Tu roubaste a minha traição Tu roubaste a minha paz E devolveu minha traição Oh Mulher Traiçoeira Você não tem coração Você não tem coração Tu roubaste a minha paz E devolveu minha traição